O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Ok, let's go Produção Caio virar voice É outra parada, entendeu? Vai ser The happy, The happy, The happy, The happy que é o louco Eu to seu canal Quando eu jogo esse ver Eu to mali, vel? Se você quer putaria Mete com os envolvidos Nós te botando em quadro Na cama, te dando pancado E você dando grito Se você quer putaria Mete com os envolvidos Nós te botando em quadro Na cama, te dando pancado E você dando grito Nós te botando em quadro Na cama, te dando pancado E você dando grito Um dera fica de quatro demais e pula Pula, pula, pula Da W Beat que produziu Mais uma pro Brasil Ok let's go Sim se você quer putaria Mete com os envolvidos Norte e bota de quatro na cama Te dá o pancário e você dando grito Se você quer putaria Mete com os envolvidos Norte e bota de quatro na cama Te dando pancário e você dando grito Um dera fica de quatro demais e pula Pula, pula Um dera fica de quatro demais e pula Pula, pula, pula Um dela fica de quatro de nós e pula Da W Beach que produziu Mais uma pro Brasil Obrigado.